Depois de muitos perrengues e um possível cárcere privado, Michael agora está finalmente vivendo o seu sonho americano. O nigeriano anda mostrando sua nova vida, sua rotina, que agora está em liberdade, quer dizer, agora que ele está separado. E pelo jeito ele até já encontrou a galera dele por lá pelos Estados Unidos. Mas antes da gente começar o vídeo, não esqueça de curtir esse vídeo aqui, de se inscrever no canal, assim você não vai perder nada do que está acontecendo por aqui. Siga a gente também lá no Instagram, arroba Y News Oficial, considere se tornar membro aqui do canal também e ter acesso a conteúdos e fofocas exclusivas. Desde o início do seu relacionamento com a Angela, há seis anos atrás, o Michael nunca escondeu de seu ninguém que o grande sonho da vida dele era ir para os Estados Unidos. Isso e também conhecer o Donald Trump, né? Não podemos esquecer. O plano infalível começou virando amigo da Angela no Facebook e mesmo que ela fosse 22 anos mais velha do que ele, né? Valia a pena tentar, pelo menos pelo sonho, né? Mas mal sabia o Michael o quanto ele penaria para chegar até lá. Primeiro que esse visto aí que ele tentou demorou uma eternidade. E não só porque o relacionamento dos dois era muito esquisito e nenhum funcionário sensato da Embaixada Americana lá na Nigéria aprovaria aquilo ali, mas também porque tivemos uma pandemia no meio dessa história toda. Depois do casamento, a Angela cuidava das finanças do marido, o que basicamente quer dizer que ela dava uma mesadinha ali para o Michael, né? E pediu uma coisa muito importante para ele, que ele não ficasse o tempo todo nas redes sociais, já que a Angela tinha medo de que o Michael fosse para o celular para poder arrumar outras mulheres. Só que o Michael, como obstinado que ele é, decidiu entrar no Instagram e no Camel, aquela plataforma lá que as subcelebridades, os artistas de reality shows usam para venderem vídeos personalizados, né? O Michael achava que ele conseguiria uns dólares a mais fazendo isso daí e implorou para que a Angela deixasse ele fazer. Só que a Angela ignorou o pedido e voou para a Nigéria para poder acabar com essa brincadeira aí. Eventualmente, o Michael até teve que deletar suas contas nas redes sociais, até porque o Michael fez exatamente tudo que a Angela tinha medo que ele fizesse. Todas as temporadas que a gente assistiu com os dois, né? Eles estão lá brigando por conta do Michael, está pulando a cerca. No final de 2023, ele finalmente obteve o seu visto. Nesse caso, não foi o famoso visto K1, que seria aquele visto de cônjuge, né? Visto para quem está noivo. Os dois já eram casados, então foi com o K3 que é um visto... Quer dizer, é, o K3 que é o de cônjuge, né? O K1 é de noivo. Só que já em terras americanas, esse casamento só viu alguns meses de luz. Porque de toda aquela história que a gente já viu, realmente tudo aconteceu. E veja só você, porque depois da sua fuga, o Michael está vivendo o que de melhor os Estados Unidos têm para oferecer. Nos últimos meses, ele reativou o Instagram e desde então, a gente já consegue ali acompanhar, né? Um pouco do que tem sido a vida dele por lá. Por exemplo, no dia 4 de julho, que é comemorado o feriado lá da independência, né? Dos Estados Unidos, o Michael compartilhou um story mostrando que passaria o dia inteiro jogando futebol com seus amigos. Aparentemente, ele encontrou uma comunidade de amigos africanos, né? O que deve ajudar bastante também na adaptação dele por lá, tendo esse suporte aí de pessoas que têm uma cultura, pelo menos, similar. O Michael também compartilhou algumas fotos com um cantor nigeriano muito famoso chamado Davido. Ele até marcou o rapaz lá na postagem, não conseguiu conter a empolgação, né? Não só isso também, mas o Michael também postou outras fotos se divertindo horrores com a equipe desse cantor. ele definitivamente está exibindo essa nova amizade e até postou um print de tela, né? Para provar que o Davido agora estava seguindo o Michael no Instagram. Eu até fiquei na dúvida também se esse tal de Davido era mesmo famoso. Nem sei como é que pronuncia o nome dele, tá? Mas, enfim, porque o pessoal do 90 dias para casa às vezes exagera, né? Mas esse cantor, realmente, ele tem quase 30 milhões de seguidores no Instagram, tem clipes aqui no YouTube com mais de 100 milhões de visualizações. Então, é uma pessoa relevante. O que é irônico também é que a Angela sempre tentou controlar muito o Michael, né? Nessas questões de poder sair. Agora, corta para 2024, Michael livre como um pássaro e sempre postando que está em festa com os amigos. O Michael também tem amigos no elenco do 90 dias para casar que deram bastante apoio a essa separação aí com a Angela, né? Membros do elenco como o Kelly, Robert, Biniam, outros seguem aí o Michael no Instagram e alguns até comentam nas publicações dele. O Michael recentemente postou um vídeo chegando lá nos Estados Unidos, né? Que é um trecho, inclusive, da última temporada do 90 dias felizes para sempre. Ele recebeu milhares de curtidas, muitas de membros do elenco que o apoiaram publicamente. O coach até comentou, né? Que a vida encontrará um caminho insinuando que o Michael terá sucesso lá nos Estados Unidos. Os fãs recentemente viram o Michael fazer a grande mudança para os Estados Unidos no Felizes para Sempre, né? Que está passando lá nos Estados Unidos. Faz pouco tempo desde que ele chegou, mas ele já está abraçando o grande sonho americano. E vocês, estão felizes pelo Michael? Ou vocês acham que ele é um belo do enganador? Santo ele não é, né? Mas me conta aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever também aqui no canal. Siga a gente também lá no Instagram, arroba Ynewsoficial, ou seja, considere ser um membro aqui do canal. Aproveite que os dois links estão aqui na descrição. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, um queijo e até a próxima. Um beijo, um queijo e até a próxima.